Deve sair a qualquer momento a sentença de três policiais militares acusados de matar a juíza Patrícia Scioli em 2011 em Niterói, no Rio. Ao todo, 11 PMs respondem pelo crime. Um já foi condenado a 21 anos de prisão e outros sete estão presos e ainda não foram julgados. O repórter Paulo Garritana acompanhou hoje o dia no terceiro tribunal do júri de Niterói. No segundo dia do julgamento foram ouvidos três policiais militares acusados de participar da morte da juíza. Jefferson Miranda, Júnior Medeiros e Jovanir Falcão negaram envolvimento com o crime na noite de 11 de agosto de 2011, quando Patrícia Scioli foi morta com 21 tiros na porta de casa em Niterói, no Grande Rio. A juíza combatia a corrupção policial na cidade vizinha de São Gonçalo, onde os PMs trabalhavam. O cabo Jovanir Falcão, acusado de dirigir o carro que seguiu a juíza minutos antes do crime, disse que sequer sabe dirigir. Não são verdadeiros fatos disputados contra mim, excelência. Ontem foram ouvidas as testemunhas. O ex-comandante-geral da PM do Rio, coronel Mário Sérgio Duarte, foi uma das testemunhas de defesa. Ele criticou as investigações. A investigação não permite dizer quem fez o que. E aí a polícia civil parece que fica num dilema, numa difícil situação de dizer quem fez o que. Testemunha depois sobre fatos. Fatos e não emite impressão pelo caso de investigação. Isso é um absurdo que está acontecendo nesse tribunal, excelência. Na fase de debates, o advogado da família da juíza e os promotores do Ministério Público mostraram ao júri as provas técnicas. Eles não são policiais, são bandidos. Para os advogados de defesa, as provas não são suficientes para condenar os policiais. Que ele não sabia sequer do planejamento, da intenção do planejamento.